Vem agora, vem agora Hermeson, venha, venha, chame Viviane Chame Viviane, aê Viviane, aê Viviane Aí não Hermeson, aí não, aí tem terra aí Tem terra lá Cadê Viviane? Viviane? Viviane, dê tchau, tchau Venha, aê, aê Viviane, não, aí Vamos lá Vamos pro balanço, vamos pro balanço Vem pro balanço, bora Vamos pro balanço Bora, vamos Pro balanço Vamos pro balanço Vem pro balanço Obrigado.